Música Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que candidato que prestou concurso público e passe a ocupar uma vaga de melhor colocação por desistência de outros candidatos tem direito a ser nomeado. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar imediata nomeação de candidato aprovado em quarto lugar para o cargo de fiscal agropecuário do Tocantins. O concurso oferecia uma vaga imediata e outra para cadastro reserva, mas no caso os três primeiros colocados desistiram. O candidato que estava em quarta colocação decidiu entrar com o mandado de segurança. Ele alegou que devido a falta de interesse dos candidatos em melhor colocação em assumir o cargo, ele adquiriu a posição dentro da vaga oferecida pelo concurso e por isso passou a ter direito a nomeação ao cargo. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou o pedido e o caso veio parar no STJ. Ao analisar o recurso da defesa do candidato, o ministro Herman Benjamin lembrou que o STF firmou o entendimento de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, os seguintes passam a constar dentro do número de vagas e têm direito a vaga disputada. Com isso, o ministro reformou a decisão da Justiça Estadual e determinou a nomeação imediata do candidato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto